Olá, já está no ar o JMJ para levar até você tudo o que está acontecendo para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 e conhecer a movimentação da Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora que estão rodando por diversas cidades do Brasil. Na semana de 15 a 17 de fevereiro vai se realizar o acampamento JMJ Rio 2013 para voluntários em Cachoeira Paulista, São Paulo, na comunidade Canção Nova. Todos os voluntários já cadastrados para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 são convocados a participar. O encontro tem o objetivo de formar os voluntários e esclarecer todas as dúvidas que possam existir, assim como ser um momento de integração entre aqueles que vão trabalhar pela jornada. O acampamento é aberto a todo o Brasil e também a outros países. Para as informações e mais detalhes você pode consultar o site oficial da JMJ Rio 2013. Para uma participação mais bonita de todos os peregrinos na JMJ Rio 2013 está sendo gravado desde dezembro de 2012 um CD com todas as músicas que serão cantadas nas missas com o Papa Bento XVI. E quem ficou o responsável foram os nossos padres cantores. Eu acho que nós estamos todos sendo bastante tocados por esse projeto, que na verdade é a soma de muitas riquezas, de grandes nomes da música católica, de gente que é pioneiro no trabalho de evangelização através da canção. E eu acho que está sendo uma emoção bonita. Eu acho que já é os primeiros passos da jornada já acontecendo, já movendo o coração da gente. Uma parte do CD foi gravada no estúdio MZA, na Barra da Tijuca. Padre Fábio de Melo falou do desafio em interpretar as canções litúrgicas. A gente percebe que a canção litúrgica, ela nos contextualiza no momento que está sendo celebrado. Então é muito interessante e é um desafio para o compositor extrair o que é a proposta daquele momento da liturgia e transformar isso em canto. É uma mestria mesmo, é um ofício diferenciado. Não é qualquer música que serve para cantar na liturgia. Então a gente ver uma seleção de músicas tão bonitas, tão especiais, preparadas especialmente para cada momento, é também uma experiência de aprendizado. A gente sabe muito bem que a música litúrgica, ela deve cumprir a sua finalidade, que é o louvor a Deus e a edificação dos fiéis. Fazer com que as pessoas de fato possam experimentar algo que nos eleve de fato a presença de Deus. E dessa maneira a gente tem a oportunidade de cantar na liturgia, cantar a liturgia, cantar os louvores do Senhor. E dessa maneira também a nossa participação será uma contribuição simples, colocar a voz. E depois, mais do que gravar o CD, depois incentivar as paróquias, incentivar toda a juventude brasileira e também de fora do Brasil, a cantar bem bonito na missa com o nosso querido Papa Bento XVI. Em unidade, os padres estavam animados em colaborar com a JMJ. Para mim, motivo de muita alegria, agradeço o convite de Dom Oranita em Pesta, do Padre Renato e toda a equipe. Motivo de alegria porque eu acho que é uma soma. A grande riqueza é estar nessa diversidade de pessoas do Norte e do Sul que virão, e também padres de todas as regiões do Brasil, a colaborar nesse projeto maravilhoso, que é um projeto de evangelização com o jovem a partir do jovem. A Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, já definiu sua programação para a Semana Missionária e se prepara para receber milhares de peregrinos de todo o mundo. Foi traçada uma programação em três eixos, espiritualidade, solidariedade missionária e cultura. Em Niterói, o evento está envolvendo os 14 municípios que compõem a Arquidiocese. As atividades diárias a serem oferecidas em cada paróquia já foram definidas e inclui Santa Missa, momentos de oração, ações sociais, confraternização, além de apresentações artísticas e visitas a pontos turísticos. Os peregrinos também são convidados a expressarem a cultura de seu país, São esperados mais de 700 estrangeiros por paróquia e eles ficarão hospedados em casas de famílias e em alojamentos alugados pela comissão. Para quem não sabe, a Semana Missionária acontece na semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude em todos os países, também conhecida como Pré-Jornada ou Semana de Ocesana. Em nosso país, as pré-jornadas estão sendo chamadas de Semana Missionária e acontecerão em todas as capitais nos diversos estados brasileiros. Quem faz um convite para todos os participantes é Dom Eduardo Pinheiro. Queridos jovens do mundo inteiro, o Brasil os aguarda. Estamos preparando coisas maravilhosas para fazer com que essa grande festa da Jornada marque a sua vida. faça crescer na nossa igreja uma empolgação por Jesus Cristo e nos comprometa a todos no crescimento do Reino de Deus. A nossa jornada, ela tem o seu início maravilhoso também nas nossas dioceses. As nossas queridas dioceses estão esperando, aguardando a presença de vocês com a Pré-Jornada, aqui chamada de Semana Missionária. Tantas coisas preparadas, quantos corações abertos para acolhê-los. Famílias, grupos, associações, movimentos, pastorais e uma infinidade de atividades para fazer deste momento um momento empolgante e marcante para a sua vida, para a vida da nossa igreja. Estamos contando com vocês para esta Semana Missionária, que será certamente um momento especial na vida de todos nós. Venha! Para um mega evento como a Jornada Mundial da Juventude, foi montada com a ajuda de nutricionista e outros profissionais da área de alimentação um planejamento estratégico. Os cardápios serão de dois tipos. Um convencional, para quem não tem nenhum problema de saúde, e outro especial. A Jornada Mundial é o momento que transmite e incentiva a paz. Deus é amor, então quem tem amor passa para toda essa alegria e esta paz. Vamos ver o que as pessoas acham disso. Como jovem, eu posso dizer que eu tenho buscado a paz. Então a paz é a busca constante de Deus. É respeitar aquilo que eu tenho a me dizer e acolher aquilo. E todo o resto é reflexo dessa paz. Deus é amor. E somente Deus é capaz de nos dar a paz. Então a presença dEle é capaz de nos dar paz, nos trazer a paz. Temos que buscar no alto, naquele que nos olha e nos conhece. Por isso eu digo com convicção, Deus é a nossa paz. É a presença do amor. Porque aquele que ama, ele pode estar em conflito, ele pode estar passando por tribulação, ele pode estar passando por o que for. Mas aquele que ama, consegue ter paz. Em toda a imensidão da jornada, perceber que não estão sozinhos, perceber que existe alguém que sonha junto, pessoas que conseguem, você consegue contemplar em Cristo, eu acho que ali tem a paz na essência. Acho que vai ser uma experiência muito bacana conviver com outras pessoas e fazer novas amizades. Com a presença do Papa, vai ser muito, muito propício para que esses jovens tenham essa experiência com a paz de Cristo. Paz, faz parte do meu mundo. Isso é JMJ. O JMJ de hoje está terminando e você pode ajudar a fazer este programa. É só enviar um e-mail para nós e contar o que seu grupo está fazendo para estar presente na Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E se você quer rever nosso programa e nossas matérias, acesse o portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br. Semana que vem nos encontramos em mais um JMJ, aqui na Rede Nazaré de Televisão. Fui!